Nada pode me parar ou me desanimar Quem começou a boa obra é fiel pra Seguro estou em Deus, sou dele e ele é meu Nenhum gigante é maior do que a mão de Deus Uns confio em carros, outros em cavalos Mas eu, eu farei menção do nome do Senhor Temor, mas é, é, é Meu Deus, achando ele quem me virá Ninguém pode parar quando ele quer fazer Tem poder pra vencer, é Meu Deus, achando ele quem me virá Ninguém pode parar quando ele quer fazer Tem poder pra vencer Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau